De Noite de Sucessos Aqui no De Noite de Sucessos, o nosso talk show celebra uma década no ar. Isso significa que ano que vem, muita gente aqui do elenco vai ter que aprender a contar além de 10. Mas pra comemorar 10 anos, que é um marco, imagina, eu não achava que ia chegar a 6 meses. A gente preparou uma série de programas especiais, onde a gente comenta e relembra grandes momentos do nosso talk show de 2014 até hoje. Já se passaram 10 anos, mas até hoje, quando eu entro no meu camarim, eu me lembro a primeira vez que eu estive lá. Porque ainda não pintaram a mancha de bolor na parede. Pô, tá desde aquela vez, desde o primeiro dia. Mas falando em primeira vez, no início do nosso primeiro programa, eu saía pelo SBT recolhendo o nosso elenco. Olha só onde eles estavam. Agora, vocês repararam que o Diguio não aparece ali nesse VT? É que com o peso dele, o joelho não aguentava correr. Então a gente mandou construir o cenário ao redor do Diguinho. Parabéns à equipe de cenografia do SBT. Agora, o nosso cenário mudou bastante. Porque antes desse cenário que tem aqui hoje, a gente tinha um cenário bem diferente em 2014. Depois mudamos pra outro em 2016. Olha só, tá aí. Mas a verdade é que o primeiro cenário quase foi esse aqui, ó. Todo mundo bailando, galera. Ai, ai, ai. Ué? Tá muito maneiro. É o cenário do jogo? Nossa, para a vontade. Que bosta. É, vamos começar o programa então. Foi o que deram. Então vamos lá, né? Vamos. E eu lembro que eu dei uma trollada na imprensa. Porque antes da gente estrear em 2014, todo mundo estava especulando qual seria o nome do programa. Aí eu postei nas minhas redes que eu ia chamar o programa de Jô Soares 11 e meia com Danilo Gentili. Teve gente que acreditou. Eu acho que viram que o programa teria um gordo escroto. Falaram, deve ser. Mas vamos começar. Olha só, já que esse aqui é o primeiro de noite de sucessos, Eu escolhi um momento marcante para exibir. Em 2017, o Hugh Jackman lançou o filme Logan. E ele veio aqui nesse sofá e falou para mim uma coisa que hoje eu vi que era mentira. Põe aí o que ele falou. Wolverine não vai voltar nunca mais mesmo? Nem para o Deadpool? Viu o que ele falou? Ele falou que nunca mais ia fazer o Wolverine. Agora esse ano vai sair um novo filme que ele é o Wolverine. Ele mentiu para mim, Diguinho. Ele acha que eu tenho cara do quê? Idiota. Mas a verdade é que rolou um momento muito marcante. Foi quando o Hugh Jackman se encontrou com o Bardavia, o seu dublador aqui. E a gente vai rever isso e muito mais nessa entrevista que vai ser a primeira aqui no De Noite de Sucesso. Hugh Jackman! E a gente vai ver o que ele falou. Oi! 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 Obrigado por vir. É um prazer receber você aqui. O seu inglês é muito bom. Você disse que o seu inglês não era bom. É muito bom. Eu só sei falar isso em inglês. É meu prazer estar aqui. É meu prazer estar aqui. Ah, Hugh, é sua segunda vez no Brasil? Não. Quinta vez. Não, acho que é quinta. Quinta vez já? Sim, sim. Então você já fica muito à vontade no Brasil. Eu, inclusive, vi que você ficou tão à vontade esse final de semana que você tomou um tradicional pingado paulista. Pingado. Um monte de pingado. Bastante pingado. Nós chegamos aqui de Berlim às cinco e meia, seis horas da manhã e fomos direto tomar um pingado. É um ótimo remédio, o pingado. E aqueles pãozinhos de queijo, como chama? Aquele pãozinho com queijo? Na chapa. Na chapa, na chapa. Ah, o pão de queijo. Pão de queijo. Pão de queijo. Cheese bread. Pão de queijo. Ah. Meu Deus. É incrível. É incrível. Muito bom. Mas sabe o que eu gosto daqui? Eu não sei se vocês sabem, mas os australianos adoram brasileiros. É meio que... A gente é parecido e se for possível, eu acho que vocês são até melhores do que nós pra festejar, fazer festa. Então, parabéns. Já que você tocou no assunto, eu vou dizer que eu amo a Austrália. Eu já estive duas vezes na Austrália. De férias. Legal? Eu adoro o seu país. Eu cresci muito influenciado pela cultura que seu país produz. Eu cresci ouvindo ACDC. Eu amo George Miller. Eu amo Mad Max. Eu amo Paul Hogan. Paul Hogan. Eu adoro o seu país. Já estive lá algumas vezes. E eu adoro uma coisa. Vegemite. Vegemite? Sério? Você não gosta? Sério. Eu adoro. Mas eu não achei que mais alguém fora da Austrália gostaria de Vegemite. Que é uma salgada, uma coisa que a gente coloca na torrada. E... Os meus filhos estão crescendo nos Estados Unidos. E desde criança eu faço eles comerem. É uma coisa muito importante. Você gosta de verdade? Muito. Eu fui para elas duas vezes. Eu adoro. Mas você mora nos Estados Unidos. Você manda trazer Vegemite da Austrália para os seus filhos? Sim. Eu tenho Vegemite. Qualquer pessoa que viaja, qualquer australiano que vem para os Estados Unidos traz para mim. Me tira uma dúvida. Eu comi, eu adorei. O que é o Vegemite? O que é isso? Você não quer saber. É melhor você não saber. Ah, é? Não, não, não. É melhor você não saber. Você só fala que você gosta e não pergunte o que tem. Como a salsicha. É melhor não saber. Sim. É como os coquetéis de carnaval. É como os coquetéis de carnaval aqui. Os bebidinhos de carnaval. Não pergunte o que tem, bebe. Vamos ver o que o Hugh Jackman falou do nosso pingado. Estou feliz de estar em São Paulo tomando o meu primeiro pingado. Obrigado. Eu não tenho o pingado aqui para você, mas eu pedi para a Juliana pesquisar qual era a sua bebida preferida. Quero ver se ela acertou. Juliana, o que você fez? Oi, bom de conhecer você. Bom de conhecer você também. Qual é o seu nome? Como você se chama? Meu nome é Juliana. Juliana. Isso, Juliana. Juliana. Pode me chamar de Neguinha. Grape choice. O que eu posso chamar? Como eu posso te chamar? Neguinha. Você acertou. O que você fez para ele? Eu pesquisei. Ele gosta de vodka, sucozinho de limão. E grape choice. Grape fruit. Grape fruit. Grape fruit. Você gosta dessa bebida? Então, eu vou te dizer o que. É chamado Greyhound. É o seguinte. Chama Greyhound. Chama Greyhound, o drink. Vocês conhecem? Ah, sim. É aquele tipo de cachorro que corre rápido. Então, meu amigo que é médico, uma vez falou para mim, olha, só para você saber, se você quer sair e beber e não ter ressaca. Beba esse Greyhound. Primeiro, produzir a acididade. Camerax, o álcool. Ele bate contra o álcool, né? Não bebam muito, claro, mas um rebate o outro. E aí, quando ele me falou isso, eu falei, é isso aí, estou dentro. Saúde. 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 Oh, perfeito. E você? Não bebo no trabalho. Não bebo no trabalho, isso é mentiroso, hein? É mentiroso. É muito bom. Ai, meu Deus. Ok, você conquistou. Você conquistou. Obrigado. Bom, vamos falar agora do Logan. Eu assisti o filme. Vamos só beber. Ah, vamos beber, vai. Eu assisti o filme. Obrigado. É um filme excelente, está muito bom. Há muito tempo que eu não vejo um filme tão bom assim, tirando que é de herói. Um filme convencional não é muito bom assim há muito tempo. Ele é um filme muito cru e ele é um filme muito honesto. Me lembrou um faroeste clássico o filme. Ele é excelente. Foi difícil convencer o estúdio a fazer um filme de herói desse jeito? Bem, obrigado por ter dito isso. Eu achei que eles iriam falar não. O James Mangle, que é o diretor e baterista do filme, era uma coisa mais os imperdoáveis, com um pouco de pequena Miss Sunshine misturada. E a gente queria fazer algo novo e fresco. Eu me encontrei com o pessoal do estúdio. Eu falei, vamos fazer uma reunião. E a gente fez uma reunião fora do estúdio e eu falei para eles. Olha, eu não estava blefando. Eu falei, eu quero fazer isso. Eu entendo se vocês não aceitarem. Mas se vocês não aceitarem, eu vou falar tchau. E eles falaram sim. Simples assim. Falaram em cinco minutos e eles falaram, beleza, vamos fazer. A Emma Watts, que agora é uma das chefonas lá, ela falou, bom, a gente precisa fazer um filme que seja verdadeiro ao seu personagem, que seja diferente, que seja ousado. E eu devo agradecê-los demais, porque eu fiquei surpreso. Eu achei que eles iam falar não, mas falaram sim. E Logan realmente é diferente de qualquer outro filme de quadrinhos. A gente não queria que fosse um filme baseado em quadrinhos. E espero que realmente seja um filme incrível. Sem dúvida. Eu acho que a gente tem aqui um marco nos filmes de super-heróis. De verdade. É um divisor de águas. Assim como o primeiro X-Men foi um divisor de águas do gênero no cinema, o Logan, eu acho que é um novo divisor de águas no gênero. Está excelente o filme. Isso significa muito. De verdade. Muito importante ouvir. No filme. E você nem bebeu tanto antes de falar isso, né? Você acabou de começar a beber. Eu bebi só um pouco. No filme, o Logan parece que está... O Wolverine parece que está amargurado e arrependido de algumas coisas que ele fez no passado. Sim, sim. Não somos todos? A gente, todo mundo, né? Sim. Eu li em algum lugar que você disse que o filme só sairia na hora que você tivesse certeza que o roteiro estivesse perfeito. Quanto você se envolveu na criação da história e na concepção de tudo? Bom, eu acordei às quatro da manhã um dia e eu gravei no meu telefone ali no gravador a minha ideia para o personagem onde eu queria levar e eu mandei para o James Mangold e para duas outras pessoas. E ele falou, ótimo, vamos fazer isso. Nós queríamos fazer um filme pequeno, um filme mais escuro, mais comovente, com aquela coisa da raiva do Wolverine. Mas, afinal, ele está mais velho e... Como que é depois de você ser um herói, né? Como que é aquele soldado que volta para casa depois da guerra? Então, não tem a ver com as batalhas, etc., mas com o custo dessas batalhas. É um filme real de relacionamentos, sobre a família, sobre amor, sobre as coisas do dia a dia. E isso foi 2 de março de 2015. E aí o filme saiu dois anos depois. Então, eu estou muito orgulhoso de a gente ter seguido essa ideia. Eu sou super agradecido ao estúdio que permitiu fazer isso. E é o meu último. Então, eu estou super orgulhoso. E é isso. Ok. Obrigado. Sobre ser o seu último filme, é uma mistura de muita alegria e tristeza. A gente vai falar disso já já. Mas antes, eu preciso dizer que o Wolverine deste Logan me lembra um veterano de guerra, que é um herói que fez o que tinha que fazer, ele foi um herói e hoje ele paga o preço por isso, não? Bom, eu tenho amigos cujos pais foram à guerra e eu cresci e os pais deles não falavam sobre isso. Um bom amigo meu está aqui comigo hoje, o pai dele foi à guerra e você disse que houve um custo, uma dor, talvez uma dor grande demais para as pessoas tocarem no assunto. Então, esse tipo de coisa me inspirou e é uma história muito humana. Você não tem que ir para a guerra para entender. Todos nós, se você sofre uma vez por alguma razão, você entende que a vida pode fazer com que você fique mais difícil. E é o passo disso, você passa a confiar menos nas pessoas, a ser mais desconfiado. Mas não importa a bagunça que há na nossa vida, o filme tem a ver com se arriscar para amar, se arriscar para ter intimidade. Claro que é um risco, mas é um risco que vale a pena você ter, né? Eu acho. Eu também acho. Vamos ver o trailer do filme. Cadê? Tchau. Tchau. A sound that has saved a wretch like me, like me. Muito bom. Eu tenho uma coisa que todo fã adorou e ficou eufórico quando viu o trailer, é que o Wolverine, um X-Men, um herói pela primeira vez na saga, no cinema, pega uma história em quadrinho. Eu não sabia que existia a história em quadrinho do X-Men no universo do cinema. Bom, o diretor, o James Mangold, que trouxe essa ideia, ele falou, bom, isso aqui é 2029. A gente está em 2017, você não consegue andar na rua sem uma pessoa saber que você está andando na rua, parece que a gente sabe de tudo instantaneamente. Então a ideia de que você pode ter heróis que usam uniformes e salvam o mundo e ninguém sabe quem é aquela pessoa é meio ridículo. Então nós estamos falando de uma história que chama Logan, não chama Wolverine, porque foi dolorido para ele. E nesse momento da vida ele quer seguir em frente, ele não quer mais ser conhecido como aquilo, ele está tentando deixar aquilo para trás, encontrar um pouco de paz, tranquilidade. Então saber que os quadrinhos existem, aquilo é como se fosse um lembrete da dor dele. Não é para ser nenhum tipo de defesa dos quadrinhos, porque todos nós adoramos isso, mas é para que a coisa fique mais real e naturalista e incrível para os dias de hoje. Agora no filme também tem uma coisa legal, o Patrick Stewart, o professor Xavier, ele está meio maluco. É, ele tem demência. É algo que toca a maioria das pessoas, o seu pai, seu avô, esposo, alguma coisa assim. Então o Jimmy mais uma vez falou assim, imaginem esse cérebro super poderoso, o mais poderoso do mundo, com demência. De certa forma, é um grande perigo, né, é uma grande arma. Eu desconfio que o Patrick Stewart começou a treinar para o papel, que ele estava meio louco, quando ele esteve aqui no programa um tempo atrás, olha. Posso te ajudar aqui um pouquinho? Tudo bem? Tudo bem? Muito bom. Muito bom. Parece um show de drag misturado com um super-homem, né? Agora, todo mundo ama você de Wolverine, mas eu preciso dizer que tem uma pessoa no filme que roubou a cena. É a menina. Ela é muito boa. Onde vocês acharam essa cara menina? É a Daphne King. É uma ótima pergunta. Daphne King. Ela é ótima. Eu estava super nervoso com isso quando eu li o roteiro. Eu falei, bom, eu adoro essa ideia. Mas como que a gente vai encontrar uma pessoa de 11 anos com essa intensidade, que expressa tudo através dos olhos, basicamente pelo filme inteiro? Ela é extraordinária. Ela tem 11 anos. Ela não tem ideia de como ela é boa. Ela faz qualquer coisa. Deixa eu ser claro aqui. A gente queria fazer um filme que fosse também uma carta de amor para os fãs, mas também para uma pessoa que nunca tivesse visto um filme do X-Men ou um filme de quadrinhos. Seja quem for, todo mundo vai se apaixonar por essa garotinha. E eu tenho que dar crédito aos pais dela, porque há poucos atores e atrizes mirins com os quais você não se preocupa quando ele crescer. E eu não me preocupo com ela. Ela tem os pés no chão. Ela é uma atriz extraordinária. Ela é uma garota realmente incrível. Ela é excelente, olha, vamos ver. Ela é excelente mesmo, olha. The Daphne Keane has completed. First unit production. I'm golden. These two. Set. Three, two, one, action! Shit! Not okay. Not okay! No, 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 no. Ela é muito boa. Ótimo. Vai ser uma grande atriz, vai fazer muita coisa. Eu sempre falo, é difícil trabalhar com crianças e animais, mas eu gosto de trabalhar, mas a gente nunca deveria trabalhar com crianças que são muito melhores do que você. Ela é melhor que eu. Ela é muito boa. Agora que você está se despedindo do seu personagem, eu acredito que tem um monte de fã que está ficando órfã. Porque você tem ideia que tem uma geração que cresceu entendendo que o céu é azul, que a terra é redonda e que o Wolverine é o Hulk Jackman. E agora você está mexendo na ordem natural das coisas. O Wolverine não vai mais ser o Hulk Jackman. Quando que você decidiu que era a hora de mexer na ordem natural das coisas? Bom, acho que há uns dois anos e meio. E eu comecei a sentir que eu estava conversando com um amigo e ficou claro para mim que era isso. Foi aí que eu gravei aquilo no telefone, daí uns meses que aquilo rolou. E assim que eu soube da ideia para o último filme, ficou claro para mim que eu ia colocar tudo meu nesse último filme. Falar tudo, deixar o microfone lá e pronto. Eu não sinto que eu estou me despedindo. Acho que faz parte de quem eu sou. Os fãs ainda vão continuar me parando na rua, porque eu amo os fãs. É muito importante para mim, é muito próximo de mim. É como um pintor. O pintor pinta ali uma obra e você coloca na casa de uma outra pessoa, mas é uma parte sua para sempre. É assim que eu me sinto. Eu estou muito orgulhoso, muito agradecido e está na hora de outra pessoa. Talvez alguém aqui no público seja o próximo Wolverine. Da plateia eu não sei, mas você deixou a vaga do Wolverine aberta e tem um monte de colega maior aqui do SBT que está de olho no papel. Estão até fazendo teste. É, meu nome é Murilo Couto, 28 anos, gênio do humor e atodramático. Aqui é o Wolverine, cara! Meu nome é o Wolverine! Rrrr, x-man! Quando quiser, ratinho. Eu sou o Wolverine, o mais barra pesada dos X-Men. É X-Men. X-Men, está escrito X-Men. Aqui está escrito X-Men. Eu leio conforme está escrito aqui. Rá, rá, rá! Eu sou o Wolverine, o super-herói mais forte do planeta inteiro. Rá! 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 Quem é você? Digo e dente de sábio. Você veio a carabona da onde? Rá! Vou se cortar todinho. Igual o Jassa foi com os cabelos do tio. Rá! Rodrigo Muniz, 35 anos. Eu sou o Wolverine. E aí? Quando eu começo? Arruma a teta, por favor. Talvez você, Danilo. Talvez você possa ser. Uau! Agora que a vaga está aberta, quem sabe eu possa ser. Aliás, quando você... Você quer fazer o teste com a Jean Grey? É isso que você quer o teste, né? É o principal motivo. Quando você dá aquele grito, o que você está pensando? O que é tão específico? Você baixa assim... Rá! O que que... Quando eu for fazer o teste para a Wolverine, o que eu tenho que pensar naquela hora? Sabe quando você é criança? Você não tem poder nenhum e todo mundo... Tia, sato, irmão mais velho, seu professor, você queria ter... Calma, calma, calma! Garras... Nele! É uma terapia muito boa. Ser o Wolverine é ótimo. Eu sou uma pessoa super calma quando não sou o Wolverine. O que que você vai sentir mais saudade de fazer o Wolverine? Fazer essa terapia ou do carinho dos fãs? Porque eles amam você de Wolverine, olha. Nós estamos aqui hoje para agradecer o quão bom o Wolverine você foi. Eu sou muito seu fã. A gente é a Jim que faltava na sua vida. Muito obrigado por ser o Wolverine que a gente precisava. Queremos te agradecer por tão brilhantemente dar vida ao melhor X-Man. Uma lenda. Você é o Wolverine. Estou apaixonada por ele, é Love you. Logan é o melhor. Parabéns, cara, aí pelo seu trabalho. Nós adoramos o seu trabalho. Eu amo o seu trabalho. Vai, Hugh Jackman. Valeu. Fãs. Hugh Jackman! Muito obrigado. Muito obrigado. Significa muito para mim. Eu sei como é ser fã. Eu sou fã de esportes. Eu cresci quando tinha 7 anos. Eu ia assistir minha equipe favorita todo fim de semana. E quando você vê o seu time jogando, o seu coração está com eles. Quando eles ganham, você celebra. Quando eles perdem, você fica péssimo. E eu sinto isso. E significa muito para mim. Esse apoio que eu tive dos fãs. Esse filme é para eles. É a minha carta de amor para eles. Mas eu meio que sei que eu vou estar com os fãs para o resto da vida. Eu sei disso. Eu vou ter 70 anos e alguém vai estar reclamando de algum filme que eu fiz ou me agradecendo por isso. Mas eu vou sentir falta das pessoas. É uma coisa muito rara. É uma coisa rara. Se você pensa na escola, por exemplo, quando você vai à escola por 12 anos. E aí, quando você sai da escola, seus amigos ficam lá. Você chora. Será que você vai ficar amigo para sempre? São 17 anos da minha vida. O Patrick Stewart. O Jim Engel. Todos os pessoas com quem eu trabalhei, eu vou sentir muita falta de trabalhar com eles. Mas chega um momento, isso não é uma coisa muito australiana, nem muito brasileira. Chega uma hora que você tem que se perguntar. Está na hora de ir embora da festa. Tem que voltar para casa. É legal. Muito bom. Muito bom. Agora, eu preciso perguntar. Você deu um ótimo exemplo. Quando você passa muito tempo com a mesma turma na escola e você precisa dizer adeus uma hora. Mas também um tempo depois, quem sabe daqui 10, 20 anos, você quer reencontrar a turma nem se for para brincar um pouquinho. O Wolverine não vai voltar nunca mais mesmo? Nem para o Deadpool? E o Ryan me faz esse pedido todo dia. Ele me ligou hoje de manhã e falou, Danilo, convença o Woody Jack a falar. Ele está lá no meu hotel. É, ele está lá no meu hotel. Em o Deadpool suit. Não com a roupa do Deadpool. Eu já falei, não, para, Ryan, para, não quero. Meu timing está errado. Eu amo o Deadpool, o Deadpool, aquele filme, eu estava pensando... Não está na hora certa, eu adoro o Deadpool. Eu acho genial. Eu gostaria que tivesse acontecido 10 anos atrás. Ele não precisa de mim. É a hora dele agora. Eu me considero um cara de muita sorte por estar do seu lado nessa despedida tão especial, sabia? Muito obrigado por me conceder esse. Você tem ideia que quando o Christopher Reeve deixou de ser o Superman, demoraram mais de 30 anos para achar um substituto? E a gente ainda acha que o Superman verdadeiro é o Christopher Reeve. Quantas décadas você acha que vai demorar para acharem um outro Wolverine? É, boa pergunta. Não sei. Quando você vê esse filme, as pessoas falam, ah, não vai ter um lugar para o outro Wolverine. Eu falo, sim, vai ter. Quando você vê esse filme, e eu não quero entregar nada aqui, vocês vão saber que as garras do Wolverine vão ser preenchidas, ser usadas por uma outra pessoa. Vocês vão saber quando assistirem o filme. É um grande filme. Você sabe o que eu estou falando, não é? Sim, sei, sei. Você está, depois de 17 anos, quase 20 anos deixando o personagem se aposentando dele. E a gente tem um brasileiro que ele é o Wolverine um pouco mais tempo que você. Você é o Wolverine há 17 anos. Esse brasileiro é o Wolverine há 23 anos. Desde a época do desenho animado, ele é o Wolverine. Sim, eu sei. Você ficou sabendo? Isaac. Isaac, é, ele, ele é a sua voz no Brasil. E ele... Eu nunca me encontrei com ele. Eu sei que ele já trabalha há mais tempo que eu, há 23 anos, né? E ele, ele está muito emocionado porque assim como você, esse ano com o Logan é a aposentadoria dele do personagem também. Sério? Tudo? Ele está se aposentando com você. Ele fala, ah, o Hugh Jack é o meu nome é o Wolverine, eu também não sou mais, acabou pra mim. Então a gente vai pra alguma ilha, deserta juntos, toma caipirinha, fica dançando. Cadê o Isaac? Ah, eu posso, antes, eu queria te mostrar pra ver se você reconhece qual seria a sua voz brasileira. Eu quero ver se você faz ideia, vamos ver. Vai começar a putaria! Você acha que é essa ou essa daqui? Você nunca aprende, não é? Não sabe nada. Inocente. Ou essa daqui? Alguma dessas você acha que é a sua voz brasileira? Bom, todo mundo riu, então eu estou preocupado. A terceira, a terceira, a terceira. Nenhuma delas. Não, nenhuma delas. Ok, é verdade, não é nenhuma delas. Quer conhecer a sua voz brasileira? Vamos ver, a sua voz brasileira é essa daqui. Hoje, eu acabei de dublar o último filme do Wolverine, do Logan. Isso me entristeceu um pouco, porque, na verdade, eu dublo Wolverine há 23 anos. O primeiro filme do Wolverine, desenho, apareceu em 1994. E de lá pra cá, eu tenho interpretado o Wolverine em todos os filmes que ele fez e em todos os desenhos. O que significa que Wolverine envelheceu e eu envelheci com ele. Um pouco triste, mas muito feliz. Mas hoje, termina essa saga entre mim e o Wolverine. É só isso. Um abraço pra vocês. O meu sentimento é esse. Ele falou melhor do que eu. Triste, mas feliz. O Isaac postou esse vídeo e esse vídeo viralizou hoje e está com mais de 2 milhões de views aqui no Brasil, porque as pessoas adoram você e também amam a voz dele. Seria muito legal se vocês se encontrassem um dia, sabia? Será que eu posso mandar uma mensagem pra ele? Obrigado, Isaac. Pode, claro. Não, fala pessoalmente. Pode entrar o Isaac. Cadê? 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 Vamos sentar, vamos conversar um pouquinho Eu sento lá Você pode sentar, pode sentar Você quer beber alguma coisa? Qual, qual dia? Mais uma coisa aqui, Juliana Traz água pra ele, Juliana Traz água pra ele Your attention, please Your attention Oh, my love My love Don't you think I deserve an Oscar? Amor, você não acha que eu mereço um Oscar? Sim, claro que você merece um Oscar Oh, my God Wow A quantos anos você dupla o Wolverine? Quem fizer o próximo, você muda um pouquinho a voz E você faz também A próxima, a próxima tour Você faz? Ok Não, não, não Eu achei que ele fosse falar não Quando você termina, eu termino, a gente acaba junto E ele, beleza Agora ele falou, beleza, eu faço Sem problema Tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Muito obrigado Mas, você me ajudou a sustentar, a sobreviver na minha profissão Durante 17 anos Você me ajudou a sobreviver na minha profissão Dublando a sua voz É uma pena É uma pena É uma pena Obrigado, o que é isso? Água Obrigado Eu fico tocado É um prazer em conhecê-lo As pessoas falam, obrigado As pessoas não têm ideia De quantas pessoas são necessárias para criar um filme Aqui, os fãs, eu sei que temos fãs aqui no Brasil E, Isaac, o senhor é parte desse amor que eles sintem pelo Wolverine Tanto quanto eu sou parte, então não dá para agradecer o quanto eu sou agradecido Diante da repercussão que o Wolverine, a figura do Wolverine teve É uma coisa que constitui um fenômeno, na minha opinião É um fenômeno, nunca visto E acredito que nunca mais se verá nada igual Ok, mas, Isaac, eu tenho uma boa notícia para você O Hug está se aposentando E o Hug está se aposentando Mas tem outro Wolverine ali, você topa dublar ele? Vamos ver Ok Olha, você está se aposentando Mas você é o eterno Wolverine Muito obrigado por vir Foi um prazer falar com você Muito obrigado por ter assistido aqui Danilo, todo mundo aqui no programa Obrigado, Juliana Obrigado a todos vocês Obrigado, mas obrigado por ter trazido Isaac É muito emocionante para mim E é um momento que eu nunca vou me esquecer Wolverine vai viver para sempre Porque é um ótimo personagem E muito obrigado a todos por me permitirem Fazer esse personagem Por terem apoiado E a gente se vê logo Com outra coisa Eu não estou me aposentando Uau, que momento aqui no The Noite Começamos com tudo esse ano Este é o Quiz do The Noite de sucessos Quantos globos de ouro tem Rio Jackman? Alternativa A Nenhum Alternativa B Um Alternativa C Dois A gente volta já já Com a resposta Este é o Quiz do The Noite de sucessos Quantos globos de ouro tem Rio Jackman? A resposta certa é um Mas eu tenho dois globos de ouro Viram a filha linda que eu fiz?